Quer aprender a fazer um iogurte rapidinho daquele que vale por um bifinho? Primeiro é aqui assim ó, você coloca uma colherzinha desse coalho aqui ó, pra fazer queijo no seu restinho de leite, certo? Coloquei já a colherzinha de leite, eu só fiz alguma coisa. Aí você espera dentro de alguns minutinhos, você percebe que já virou uma coalhada aqui ó. Coalhada junto com o soro e tudo né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pra lá, pra cima da mesa né? E a gente vai usar esse saquinho aqui ó, que isso aqui é um refresco que faz dois litros, faz muito litro né? Então, isso aqui eu conhecia como mata-rato né? Aqui na Bahia a gente conhece como refresco, mas é refresco mesmo, mas a gente chama de mata-rato porque esse negócio aqui só tem a química. E hoje em dia eu não tô conseguindo abrir mais esses negócios se não for com a tesoura né? É pra dois litros, mas a gente vai pôr em duzentas gramas. E aí depois disso a gente coloca... Nossa, o negócio é cheiroso né? Duas colherzinhas de açúcar, uma, duas... Cheiro de pirulito? Três. Tem cheiro de pirulito? Cheiro de pirulito. E aí depois do nosso quadro todo desse jeito aqui, a gente vai pra... Pro nosso processador. E... Volta aqui com nossa bebida láctea. Hum, cheiro bom, cheiro de... Cheiro de iogurte. Cheiro de iogurte de nanone. Nanone. Vamos pra cá, mano, um pouquinho que ficou um pouquinho de açúcar ali dentro, tá, hein? Agora aqui a gente vai pra geladeira. O negócio tá morno. Pega um potinho bonitinho desse aqui. E coloca o nosso iogurte natural. Nossa, de um potinho. Não sei, né, né? E agora vai pra dentro do... Da geladeira. Deixe por uma hora, depois a gente vai ver qual que é a consistência. Pode cortar o vídeo. Bom. Depois de dois dias... Que era pra ser uma hora, virou dois dias. Porque eu esqueci o trem aí dentro da geladeira. E hoje eu tive uma pequena surpresa. Aí, ó. Você tá vendo que tá dividido o soro? Em cima fica o iogurte cremoso. Aí eu tirei, coloquei, enchi o segundo potinho só do danone. Cheguei aqui. Cadê, moço? O meu moleque... Achou! E comeu tudo, cara. Mas, mesmo assim, a gente vai tirar uma... Ô, meu Deus, caiu a gente! Cara, acabou a força, meu. Vem a hora que a gente vai fazer o bang. Meu Deus do céu! Segura o pote aqui. Vou mostrar a cremosidade do bang. Voltou a força. Aqui, ó. Ficou bem cremoso. Olha só. Olha que coisa linda. Tá até brilhando. Agora eu vou comer bem dando um close. Ficou bom. Ficou parecendo um mingau de morango. É igualzinho o danoninho que vale pelo bifinho, cara. É que eu acho que faz muito tempo que você não come aquele danoninho que vale pelo bifinho. Ele tem essa consistência. Só que ele tem um mazedinho que tá meio exagerado. Quando você faz com morango, mesmo faz a calda, pega o morango, o açúcar, derrete, faz uma calda da hora. E aí depois você faz do mesmo jeito e põe a calda com morango. Fica mais gostoso. Mas com que suquinho de 10 centavos também fica bom, cara. Bom, eu vou ficando por aqui. Mostra aqui o seu menino. Vem cá, seu menino. Vem cá. Dê um zoom aqui. Pega o que sobrou do iogurte natural. Aqui eu tenho que fazer coisa de tonelada, velho. E aí ele vai e come. E aí ele falou que parece o quê? Parece o quê, Eliana? É mingau de danoninho. Mingau de danoninho. Você vê, ele já detonou o negócio. Não, mingau de morango. Olha lá, mingau de morango, cara. E aqui não tem nada que engrosse isso aqui, amido de milho. Não tem nada disso. É simplesmente o leite. Não, mas tá bom. Mas, pessoal, te vejamos depois. Te vejamos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Vou ficando por aqui. Falou, até o próximo vídeo. Till next time. Bye.